Boa tarde, galerinha do YouTube, boa tarde Poxa, eu vim comprar uma parada aqui, esqueci a carteira em casa, que zique, hein Então, galerinha, complementar aqui algumas coisas a respeito do vídeo anterior pra vocês É, sobre a hipocrisia, né, não adianta a gente ser hipócrita, né, meu Não adianta a gente falar as coisas que a gente não viveu E não adianta a gente chegar com a teoria também, né, tem cara que é especialista em teoria Sabe? Em gerar conteúdo, né, teórico Mas na prática mesmo até assusta, porque você vai ver na prática se o cara fez aquilo que ele tá falando Ou se ele viveu aquilo que ele tá dizendo e não viveu, né Não adianta a gente falar de uma coisa que a gente não fez e que a gente não viveu A gente pode até falar de alguma coisa que a gente conhece Ou que a gente viu alguém fazendo ou alguém passando, né Mas não adianta ser hipócrita não, tá, pessoal Falar aqui que o cara, ah, a lei, a lei realmente Ela diz que você, é, tiver com status expirado, que você está ilegal, a sua permanência está ilegal no país Né, a lei realmente diz que não pode morar, que não pode trabalhar Mas e na prática? Como funciona na prática? Realmente na prática a lei se aplica? Da forma como teoricamente dizem, hein? E aí, quem vai me responder isso aí? Precisa responder não, eu respondo Na prática é totalmente diferente, né, galera Infelizmente ou felizmente Depende do ponto de vista e depende de quem tá Depende de quem precisa disso, né Então, pessoal Não adianta a gente, de novo, usar aquela expressão aí Que eu gostei muito dessa expressão Que foi a moça que falou pra mim no meu canal aqui Acho que é uma youtuber também Falou, ai, não adianta tapar o sol com a peneira Realmente, não adianta você tapar o sol com a peneira A maioria que vem pra cá, vem com visto de turista A maioria que vem pra cá, casa e se legaliza Tava com visto de turista A maioria, que eu tô falando, é a maioria mesmo Não é, é coisa de 80, 90% Não é coisa de 30, 40% não São poucos que vem pra cá com visto de estudante E que chegam aqui e se legalizam através de um casamento São pouquíssimos São pouquíssimos que conhecem um companheiro ou uma companheira Lá no Facebook do Brasil Casa com a pessoa lá no Brasil Vem pra cá com visto de turista Por quê? Porque é o visto mais fácil de você tirar Então são poucos que acontecem isso São raras exceções E você vê lá Ah, não, conheci a americaninha lá Ela foi no Brasil me visitar Começamos a namorar Aproveitamos, casamos lá E daí ela me trouxe pra vir morar com ela aqui E agora eu tô tirando meu green card e tal E mais pra frente minha cidadania Ah, mas com qual visto você veio? De turista Entendeu? Ninguém vai lá comprovar 12 mil dólares lá na conta Pra tirar o visto de estudante Pra vir pra cá pra casar aqui Né? Outra coisa Quando você vai casar aqui Eles sabem que você trabalhou Então não existe uma lei ali Que diga que você não pode casar E que diga que você não pode se legalizar Então eles sabem A minha brother Carlinha lá Falou pra mim Falou, Thiago Eles sabem que você trabalhou, cara Entendeu? Eles sabem disso aí Que você foi sobreviver aqui Como? Ah, mas fiquei fora de status Não posso casar? Posso Posso casar sim Ah, mas fiquei fora de status E o policial Me viu E viu que eu tava fora de status E me deportou na hora Mentira A lei diz isso Diz, mas na prática não é assim Na prática demanda de toda uma logística De toda uma verba destinada pra isso Tá certo que o Trump está destinando sim verbas E toda a aparelhagem necessária pra que isso continue ocorrendo Sim, mas na prática não é isso que acontece Na prática não é Todo mundo aqui dirige sem carta Na prática Entendeu? Então não adianta a gente ser hipócrita Ai não Eu dirijo Porque eu tirei a carteira na Flórida Mas quando vencer minha carteira eu não dirijo mais Não, todo mundo aqui dirige sem carta E o que que aconteceu com um colega nosso ali do grupo ali que a gente faz parte? O carro dele foi guinchado Ele fora de status e tal Só que o que que aconteceu? O carro dele é registrado no nome dele pessoa física E não na companhia dele Então quando você registra o seu nome na pessoa física aqui Você bota lá seu nome O carro no seu nome Pedro Paulo Você foi lá e pôs o nome O carro no teu nome Lá no registro Fica anotado que você não tem a driver lines Então sempre que o policial vê o seu carro Vai constar lá a hora que ele Que ele bater a placa que você não tem a driver Agora se você registrar Ah, mas e aí como que faz então Tiago? Registrar no nome da sua companhia Quando você registra o carro no nome da sua empresa Não acontece nada O policial bate na placa lá Vê que o carro é de uma empresa Se o carro tiver tudo certinho O policial não vai embaçar Se não tiver nenhuma luz queimada Não tiver nada O cara não tiver infringindo nenhuma lei de trânsito O policial não vai parar ele E mesmo nesse caso aí O policial parou ele e não prendeu ele Ninchou o carro dele e falou Ó, você precisa de alguém com a carteira de Massachusetts Para ir lá retirar Acabou Então a lei na teoria é muito bonita É muito eficaz na teoria Mas na prática não é assim que funciona, galera Não adianta a gente distorcer O que está me deixando muito triste Nesses últimos tempos É... Essa galera que é profissional em distorcer as coisas que você fala Isso é uma herança do marxismo cultural no nosso país Porque hoje o sujeito cria aquela realidade paralela Você fala uma coisa Ele distorce aquilo Cria uma realidade paralela E te envolve naquilo E fala que você disse aquilo Ou seja Ele te acusa de ser responsável Pelaquilo que ele entendeu E não pelaquilo que você disse Então se você entendeu De uma outra forma O problema é teu Você volta lá Igual, estou tentando lembrar aqui De uma coisa que eu assistia Enfim Tinha uma aula que eu assistia Agora eu não vou lembrar Que eu assistia Lembrei O próprio curso do Gabriel Goff O curso do Gabriel Goff Ele fala Assiste várias vezes O mesmo conteúdo Porque toda hora que você assistir Você vai pegar uma coisa que da primeira vez que você assistiu Você não pegou Vai lá Take note Tome nota Então sempre que eu assisto Uma aula dele Eu pego uma coisa nova E tomo nota Pego uma coisa nova E tomo nota Tá entendendo? Então Você entendeu errado Assista de novo Opa Já melhorei Já compreendi Assista de novo Assista quantas vezes for preciso Pra você ver se aquilo que você entendeu É realmente o que o cara tá querendo dizer no vídeo Ou se não Ou se você criou alguma coisa ali Através de um comentário de uma outra pessoa Ou de alguém que veio falar alguma coisa no vídeo E daí você pegou aquilo Leu Absorveu E associou aquilo ao vídeo Então tenha a sua própria opinião Não deixe se influenciar por terceiros Não deixe se influenciar por outros Tenha a sua própria opinião Filtre Vá saber até que ponto aquilo é verdade E não só no Google ou no YouTube Pergunte pra alguém que mora num lugar Aí se mesmo assim Você quiser contestar Me chama Me chama Vem Se você acha que você merece isso Você me chama no meu Instagram Igual muitos me chamam E bate um papo comigo lá Troca uma ideia comigo lá Eu vou falar pra você Se você entendeu errado também Eu vou te falar Vou falar Amigo Igual aconteceu Acho que ontem Ou anteontem Falei Amigo Você entendeu errado Não foi isso Vê de novo Cara é Porra Pode crer isso mesmo Então se você É Assiste uma coisa E já traça ali Uma opinião formada Sobre aquilo As vezes você pode estar errado Que você pode ter interpretado Mal interpretado Uma informação Entendeu Igual aquela moça mesmo Lá da Aquela moça daqui de Everett Do vídeo do Paulo Muita gente interpretou errado O que ela falou E daí Como eu usei ela de exemplo Falaram que eu Interpretei errado O que ela está dizendo No vídeo Ou seja Lembra da realidade Paralela Que a pessoa Crite Inclui Não Não Eu não interpretei errado Vale por um ano Independente do status Muita gente falou Ah Mas vale por um ano Porque a pessoa vai pedir extensão Não Cada estado Tem o seu critério Aqui em Massachusetts Nós não sabemos qual é o critério Mas não tem nada a ver Porque a pessoa vai pedir extensão Não tem nada a ver O cu com as causas Uma coisa com a outra Então o que aconteceu no vídeo O cara falou Você pode dirigir por um ano Mas você Corra atrás Porque você tem Daqui quatro meses Faz um ano Ou seja Tinha vencido o status dela Já naquele dia Que ela fala no vídeo O policial ligou Para a imigração Perguntando Como proceder Ele não ligou Para o tenente dele Ele não ligou Para o comandante dele Para o capitão Ele ligou Para o serviço de imigração Para o Homeland Security O Homeland Security Daqui de Massachusetts Que falou para ele Olha É isso Isso E isso Passa para ela Acabou galera Se mudou De lá para cá Pode ter mudado Pode ter mudado Mas o que eu estou falando Foi o que eu vi No vídeo dela Aí tem um O Sméagol Queima a rosca Chega lá E fala Que eu interpretei errado E passei a informação errada Puta que pariu Sendo que está no vídeo Sendo que é só Você entrar lá Assiste o vídeo Mais de uma vez Se você não entendeu Hein Sméagol Se você não entendeu Assiste o vídeo dela Mais de uma vez Para você entender E não ficar Falando merdinha Nos seus vídeos Para tentar conseguir inscrito Já que você não tem Nem inscrito E nem viu No seu canal Aí você inventa Essa realidade paralela Inclui Inclui alguém nela Lembra Lembra que você fala Assim Ai É Alguns youtubers Estão passando Essas informações Erradas Para vender Assessoria Você vê que Realidade paralela Vender Assessoria O cara está passando Informação errada Para vender Assessoria De quem Que você está falando Você está falando De mim Do Danilo Do DB No Anderson De quem Que você está falando Bom Pelo que eu sei Ninguém dessa galera Vive de assessoria Todo mundo Trabalha Ou todo mundo Tem que trabalhar Danilo mesmo Eu não vejo ele Vivendo de assessoria Pelo contrário Ele vive dos trabalhos Que ele faz Está trabalhando Na lift Na neve Ele estava raspando neve Ué Está vendo Essa realidade Galera Que é muito perigoso Muito perigoso Vocês chegaram Uma formiguinha atômica Dessa E acreditar No que ela fala Acreditar No que ela fala Então vamos ver Por views Por inscritos Né Se o cara É tudo aquilo mesmo Por que ele tem 200 views Por que ele não tem Escrito nenhum Está entendendo Então Não tome Nem o que eu falo Como verdade Nem o que ninguém Fala como verdade Vá pesquisar Vai atrás Chama para bater Um papo Entendeu Vê até que ponto Aquilo é verdade Quem disse aquilo Qual a fonte Daquela informação Beleza galera Então está meu toque Aí Dado para vocês É muito triste Menos ver Que algumas pessoas Em vez de quererem Ajudar Em vez de serem boas Para ajudar Alguém Ou para gerar Qualquer tipo de conteúdo São boas Em prejudicar As pessoas Em apontar Apontar O dedo Em julgar Em pré-julgar Em ter um Preconceito Sobre aquela pessoa Caramba É aqui Puta Mas como o bombeiro Vai ali Meu Então está entendendo Galera Então vamos tomar cuidado Com esse tipo de gente Com esse tipo De conteúdo Aquele cara Que só aponta Entendeu Aquele cara Que chega Fala 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 Mas na prática Ele não vive Nada daquilo E na prática Ninguém vai vir Para os Estados Unidos Igual ele veio Foi como eu falei A maioria Vem aqui Com visto De turista Pronto Acabou A maioria Fica de status É fora de status Pronto Acabou Isso não sou eu Que estou falando E não é a minha opinião É o que Se você for pesquisar Você vai ver São raríssimas Exceções Que vem aqui Com visto de trabalho Chega aqui Casa Mesmo porque O visto de trabalho É difícil de tirar São raríssimas Exceções Que vem com visto de estudante Chega aqui Caso Porque normalmente O cara vem com o estudante Vem com a namorada Ou vem com a esposa Ou vem com o marido Ou vem com o companheiro Então se você Veio com a sua namorada Ou com a sua esposa Você vai chegar aqui Você vai casar Com visto de estudante Com outra pessoa Não vai Então a maioria Então não vamos ser hipócritas A maioria Isso se essas pessoas Que apontam o dedo Elas mesmo Não vem com esse tipo de visto Que eu sei que vem O cara vem com visto de turista Chega aqui Uns ficam fora de estado Outros não vão lá Casam Se legalizam Depois sai apontando o dedo Para a galera Sabe por que também O que a gente ouve Falar muito aqui Para não tomar A vaga deles Eu não quero mais brasileiros Aqui Porque são Pessoas que vão competir Comigo diretamente E eu tenho papel E não consigo arrumar emprego E chega aqui O brasileirinho ilegal E arruma emprego Eu ouço muito disso Aqui em Massachusetts Galera Ouço muito disso Entendeu? Do cara que está aqui Estabilizado É cidadão É Tem o papel Que a galera chama Mas ele quer impedir De outros virem Tentar a vida Como ele veio Está vendo Que hipocrisia Sem tamanho Então o cara Está lá em Nova York Falando merda Mas ele não fala Como ele veio Ele não ensina você Como fazer Mas na hora de falar Merda Para ele te desencorajar Ele vai lá e fala Olha Que a lei aqui É Como se fosse O advogado Então se eu Não sou advogado Não vou ficar falando De lei Para vocês Vocês querem saber De lei Vocês vão consultar Aí No Google E vocês procurem Um advogado Acabou Simples assim Eu não sou jornalista Eu não vou falar nada A respeito de jornalismo Eu não sou médico Eu não vou falar nada A respeito do tratamento Que eu fiz Que eu faço ainda Eu sou doente Mas eu não sou médico Eu posso falar O que eu vivi Aí sim Mas aí o sujeito Vai lá Vai distorcer Criar aquela realidade E me incluir Está entendendo? Então vamos Tomar muito cuidado Com esse tipo de conteúdo Tá galera Não vamos Escutar Qualquer pessoa Ainda mais Uma pessoa Que não tem base Nenhuma Que não viveu Aquilo Para te falar O que ele viveu Você não vai viver Da forma Como ele veio Aqui Se legalizou Você não vai Fazer igual Mesmo porque Ele não ensina Ele não fala Como foi Está entendendo galera? Então não vamos Ser hipócritas Por favor Vamos filtrar Os conteúdos Vamos ver Até que ponto Aquilo é verdade Vamos ter educação Entendeu? Para falar no canal De alguém Eu sigo um monte Eu quero ver O dia que vocês Me viram Falar no canal De alguém O máximo O que eu faço É dar lá Meu joinha Ou dar meu dislike Já era Acabou Não tem que ficar Falando nada Para ninguém não Se eu quiser Eu pego o contato Do cara E vou lá Falar com o cara Igual eu já fiz Com outros youtubers Se eu tiver Alguma coisa Para falar com o cara Eu vou lá No contato do cara Ó Fulano Ó Ó Tal Eu acho isso Beleza? E acabou Tá bom galera? Tamo junto Quem gostou Sente o dedo no like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Hoje a noite Tem mais vídeo Para vocês Beleza? Tamo junto Tamo junto Fique com Deus É nóis